Rapaz, eu fico imaginando o que deve estar falando hoje o torcedor do Inter, né? Porque a vitória ali na mão, pontos importantíssimos, pra entrar de vez na briga pelo título. E aí o Muriel resolveu abrir a barreira, rapaz. E o Alex, ex-Inter, faz aquele gol. É o conjunto da obra. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os Maurícios presentes e a todos os telespectadores do Arena Sport TV em todo o Brasil. O conjunto da obra é mais problemático do que o jogo de ontem em si. Claro que fica difícil pro torcedor do Internacional, que ganhava até os 44 do segundo tempo, de uma equipe fortíssima, competente, muito bem dirigida por um treinador não menos competente que é o Tite, que tinha 10 homens em campo, perdia por 1 a 0 e tentava atacar o Internacional, criava problemas pro Inter até o final, até que foi beneficiado por uma ação equivocada do excelente e inexperiente goleiro Muriel. Aquela barreira com apenas dois jogadores é fruto da inexperiência. Eu não posso atribuir a qualquer outra coisa que não isso. E mesmo que a barreira tivesse três, como o Muriel disse que chegou a pedir, três homens, é pouco diante de um batedor da categoria do Alex. Pra não ficar centrando a carga toda em cima do Muriel, há um outro problema. Depois que a falta foi cometida pelo D'Alessandro e houve a expulsão, o Internacional deveria ter colocado um jogador à frente da bola até que a sua barreira estivesse como o goleiro queria que estivesse. Mas ninguém fez isso. Como ninguém fez isso, o Alex olhou aquele canto aberto e vai aparecer aqui um ângulo, Noriega e parceiros do país inteiro, vai aparecer um ângulo de câmera que mostra a visão que o Alex tinha do gol, com aquela barreira de dois homens só. E tem colorado, é esse ângulo aí, ó. Olha, o gol tá praticamente aberto pra ele. E tem quem reclame ainda, Noriega, do Jô, que desvia o corpo da bola. Eu não estou entre estes que acusa o Jô de participar do gol. Porque o Jô tira o corpo pra evitar que a bola batendo nele pudesse tirar o Muriel do lance. Ele sai da jogada imaginando que o Muriel está no canto da bola e vai ter mais acesso se ele não atrapalhar. Então o Jô, pra mim, não seria parceiro deste gol do Alex. E o primeiro dos motivos do gol, vamos deixar claro, Noriega, foi o chute perfeito que o Alex deu. Uma cobrança de falta maravilhosa. Teve a colaboração da barreira mal feita, mas o mérito maior é do batedor. Ô Saraiva, boa tarde, prazer em falar contigo. Só que ali naquela câmera que nós acabamos de ver, de frente assim, o Alex tinha uma visão plena. Mas o Muriel também tinha a visão da bola. Eu acho que o Muriel falha nesse sentido. Não só da formação da barreira, mas também porque o chute foi forte, mas foi no canto dele. Ele tinha a visão desde o começo da saída da bola. Você não acha assim? Eu tenho a impressão, Miller, que o chute foi de tal maneira nota 10, ele alcançou uma perfeição tamanha que ficou impossível do Muriel fazer o gesto da defesa a tempo de impedir o gol. Mas você tem razão que um goleiro, quando abre a barreira dessa maneira e diz, este canto é meu, ele tá partindo do princípio de que a bola não vai entrar se for no canto dele. E entrou. O chute foi perfeito, mas você não pode facilitar pra um batedor da qualidade do Alex, considerando ainda que todos no Beira-Rio, inclusive o Muriel Miller, conheciam a capacidade do Alex de bater falta porque ele passou 4 ou 5 anos jogando no Internacional. Então, houve sim, erro do Internacional cooperou para que o especialista fizesse a sua parte. Gol do Corinthians a 44 do segundo tempo, mantendo o Corinthians na briga do título, sim. Vamos fazer o seguinte, vamos ver os melhores momentos dessa partida importantíssima, tida por muitos como a mais importante da rodada, pra gente avaliar o que foi o jogo com o Saraiva, o Inter pressionando muito no primeiro tempo, né? Grande dificuldade pro time do Corinthians se segurar. E depois, por incrível que pareça, com 10 jogadores, o Corinthians no segundo tempo criou mais do que ele tinha criado no primeiro tempo. O Inter chegou bem, o Andrezinho apareceu muito bem finalizando. É uma questão de empurrar a bola, criou várias oportunidades. E essa que o Paulo André que tira, né? Em cima, né? Dali ou era o Paulinho ali? Eu não lembro, acho que foi o Paulo André. Paulo André. E o Inter chegando com a característica do time, né? Toque de bola. Velocidade. Agora o Jota de brincadeira, perdeu dois gols feitos ali, ó. Pelo amor de Deus. E na pera boa, né? Agora a torcida do Inter nessa área. Tem saudade do Damião. É, ontem foi mais um daqueles jogos, né, Miller, em que a diferença de ter um centroavante acima da média fica, assim, dolorosa para quem desperdiça oportunidades dessa natureza. O Jô fez o melhor que podia. Cumpriu a determinação do Dorival Júnior, que pedia que ele saísse para os lados e não ficasse apenas centralizado. Você vê que nos dois lances do Jô, ele está saindo para a esquerda. E aí perdeu um pouco de ângulo, mas ele é 9. Ele tem que estar lá quando a bola aparece num jogo como esse. O ideal é que ele faça a sua parte marcando o gol. Mas o Jô tem uma qualidade. O Leandro Damião tem outra, que hoje é infinitamente superior. E este Leandro Damião não volta ainda no próximo domingo contra o Atlético-Uns. Porque o Dorival Júnior não quer correr o risco de perder o jogador para os outros seis jogos que ele terá depois da partida com o Atlético-Uns. Ele está vindo de lesão muscular. Então o Damião não deve voltar, não. E a gente já está vendo o lance da falta que rendeu o cartão, o segundo cartão amarelo e o vermelho é o da Alessandra. Eu até não discuto a necessidade dessa falta. Era fim de jogo, o D'Alessandro se empenhou para impedir o Alex de progredir. Mas o primeiro cartão, por reclamação de uma falta que nem tinha sido ele que cometeu, aí o D'Alessandro se equivocou, né? É, que acaba arredondando exatamente nesse segundo cartão. Até numa precipitação, né? Que é típica do jogador de ataque, né? Que não tem a característica de marcação naquele momento, né? A tensão do jogo. Porque a bola ia sobrar para o time ali, né? Norega, nesse lance aí do D'Alessandro, Primeira coisa, o jogador como o D'Alessandro, o atacante, não sabe marcar, não sabe fazer falta. E segundo, o que eu diria para você fora do ar, o jogador de futebol não joga deitado, ele joga em pé. E o Tinga estava no lance. Não tinha necessidade nenhuma do D'Alessandro daquele carrinho. Tinha um baita jogador, né? Craque de bola. Mas na hora, às vezes, é aquela coisa, a tensão do jogo, né? Acontece. Agora, Norega, eu queria fazer uma pergunta para o Saraiva. O Oscar ontem foi uma figura meio apagada no jogo. Você não acha, não, Saraiva? Olha, Miller, o Oscar não está conseguindo render no Internacional como já rendeu. Mas eu confesso a você que eu prefiro avaliar o desempenho do Oscar quando ele retomar a sua posição no campo. O Oscar tem jogado, nesse 4-5-1 do Dorival Júnior, ele tem jogado mais adiantado, aberto pelo lado esquerdo e mais à frente. O que que isso faz com o Oscar? Ele tem menos campo de ação do que se estivesse no meio campo como armador, que é a sua posição, e joga de costas ou de lado para o zagueiro. Com a compreensão física dele, o jogo fica muito mais difícil, fica muito menos à sua vontade e à sua mercê. Então, o Oscar está fora do lugar, está cansado, ele está jogando muitas partidas em sequência, não teve férias, teve aquele Mundial no meio do ano em que foi decisivo para a conquista da Seleção Brasileira Sub-20, e está fora do seu lugar, especialmente isso. Mas que ele não está bem, ele não está ontem, ele saiu para a entrada do Ilcinho, e o time melhorou quando o Ilcinho entrou no lugar dele. Vamos a alguns lances que levantaram polêmica, né? Em relação à discussão, pela tensão do jogo, as expulsões. Primeiro, o cartão amarelo do D'Alessandro, né? Que o Saraiva já colocou. O Oscar faz a falta no Fábio Santos, e tem a reclamação na sequência do D'Alessandro, que ele toma o cartão por reclamação. Sabe por que ele se queixou aí, Noréga? Porque num lance imediatamente anterior, ele tinha perdido uma bola num jogador do Corinthians, se interpondo entre a bola e o D'Alessandro. E ele considerou, e foi reclamado o árbitro, que o lance do Oscar no Fábio Santos era a mesma jogada. E numa ele marcou falta, e na outra não marcou. Só que na reclamação, o amarelo deu para ele. E o lance da falta, esse é indiscutível, né? Que é o lance para cartão amarelo. Ele vai todo estabanado ali, e pega o Alex. O Alex deu um tapa e ficou só esperando o contato. Para receber a falta, a gente viu claramente que o Tinga estava para dominar a bola. E na precipitação do Alessandro, acabou prejudicando muito a ele próprio, que não vai jogar o próximo jogo. E é o Internacional que perdeu a chance de ganhar o jogo pelo empate do Alex. E agora a expulsão do Alessandro. Houve muita reclamação por parte do treinador do Corinthians, do Tite, que entenderam que não era lance para expulsão. Mas o Tite vai reclamar de quê? O Alessandro dá uma voadora no jogador do Inter. É que não acertou. Ele foi por cima do Andrézinho. Você vê que ele vai para matar a jogada mesmo. Na sequência, ele acaba pegando ali, meio de raspão, né? Ô Nuri, ele foi por cima. Ele não acertou, exatamente. Ele foi graças a Deus que não acertou o Andrézinho. A entrada foi pesada mesmo. É o do Rogério Romano, né? Que apertou ontem lá. Foi jogada ali. Foi jogada o árbitro com o cartão corretamente. A altura, né? A altura do pé dele é que não pegou. Ele vai por cima do Andrézinho, nem toca na bola. O Andrézinho estava de lado. Não tem o que reclamar. É cartão vermelho mesmo. E essa é uma das interpretações passíveis de nós. Você não precisa acertar o jogador. Vocês viram o jogo do Botafogo no sábado? O Lucas do Botafogo foi expulso muito bem. A mesma coisa, ele deu uma ideia. É que a perna passou entre as pernas do jogador do Havaí. Ele entrou com a sola, mas não acertou mais. Fala assim, temeridade, força desproporcionada. O Tite reclamou mais para ter aquele discurso de proteção, de apoio ao jogador. Mas a reação do Tite que a gente viu aí no monitor, já entrega. Na hora ali, ele já... Tivesse um balãozinho aí. Já reclamou do Alessandro. O Alessandro também tira a faixa e joga. Exatamente, o Tite tinha que reclamar do Alessandro, que deu uma voadora no Andrezinho. E por ter jogado a faixa de capitão no chão, na grama. Aí ele tinha que ter reclamado do Alessandro. Do Alessandro, não do árbitro que aplicou o cartão corretamente.